O Segredo e Um Amor 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 Ouvir até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um segredo Meu amor Se eu gritasse para o mundo ouvir Até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um segredo Meu amor E nem mais um segredo Meu amor O Segredo e Um 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 Amor Legenda Adriana Zanotto